Palavra de vida eterna Da primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículos 1 a 4 Caríssimos Exorto aos presbíteros que estão entre vós Eu presbítero como eles Testemunha dos sofrimentos de Cristo E participante da glória que será revelada Sede pastores do rebanho de Deus, confiado a vós Cuidai dele não por coação, mas de coração generoso Não por torpe ganância, mas livremente Não como dominadores daqueles que vos foram confiados Mas antes, como modelos do rebanho Assim, quando aparecer o pastor supremo Recebereis a coroa permanente da glória Caríssimo irmão, caríssima irmã Os apóstolos São Pedro e São Paulo são celebrados várias vezes Na liturgia da igreja Os dois são comemorados juntos no dia 29 de junho Pedro e Paulo São Paulo é comemorado também na sua conversão No dia 25 de janeiro E São Pedro comemorado no dia de hoje Dia da Cátedra de São Pedro Que se refere ao fato de São Pedro ter recebido a responsabilidade De estar à frente da igreja Missão que lhe foi dada por nosso Senhor Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja Esta cátedra, esta cadeira que simboliza a responsabilidade que ele foi confiada E Pedro efetivamente que teve que ser o primeiro na profissão do amor Três vezes, ele que tinha três vezes negado conhecer Jesus Este homem viveu a sua missão até o ponto de derramar o seu sangue Por causa de nosso Senhor Jesus Cristo Hoje é o dia em que nós celebramos também a missão que foi confiada ao sucessor de Pedro O Papa, a Cátedra de São Pedro Que se mantém inabalável, que se mantém firme Exatamente porque o Senhor a sustenta e a conduz Através do ministério que é confiado hoje ao Papa Francisco E hoje a igreja se une A aqueles cardeais que foram escolhidos pelo Papa Francisco Dentre eles o arcebispo do Rio de Janeiro Dom Orani Tempesta Que também foi bispo de São José do Rio Preto E arcebispo de Belém do Pará Ao qual queremos cumprimentar com todo o Brasil Na gratidão a Deus Porque um dos nossos bispos é feito cardeal E a nossa oração para que a igreja se mantenha Nesta solidez da doutrina, do testemunho de vida Da dignidade com a qual ela quer dar a vida Pela verdade de nosso Senhor Jesus Cristo É palavra de vida eterna É palavra de vida eterna É palavra de vida eterna